com a ginástica artística. E agora é a hora do Caio Souza para fecharmos as paralelas. Aí o Caio faz o mortal para frente, entre as barras. Oitava parada de mãos com meio giro. Oitava parada de mãos ao apoio de uma das barras. Retorna ao centro do aparelho. Esse é o elemento novo também na prova do Caio. Duplo mortal para frente. Dá seguimento à prova. O Caio muito bem até aqui. Ele vem para mais um mortal para frente, entre as barras. Passa a parte inferior do aparelho. Vai a parada de mãos. A gente vê ele fazer a mesma coisa agora, pegando com as pernas afastadas. Ótima prova do Caio até o momento. A expectativa para a saída. Ele já cravou nas argolas. Agora nas paralelas. Pequeno passo na aterrissagem. Ótima prova de paralelas do Caio. Tem o Caio Souza fechando as paralelas.